Fala pessoal do Ferrovi Minas Rio, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na reta da granja para pegar um trem especial A gente ainda não sabe se é um trem vazio, se é um trem de VP Mas a gente sabe que ele tem uma buzina que eu nunca ouvi antes aqui na Rota do Calcário Então estamos aqui aguardando ele, né? Você vai lá, pega o cafezinho, se acomode e vem com a gente Trenzão hoje só pelo som da buzina, tá top demais Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! A CIDADE NO BRASIL Isso sim é um trem para poder fechar o dia Estreia da Novato 8501 No comando dos trens E justamente de um trilheiro Então esperamos que ela volte em breve E é isso aí Boa viagem seu maquinista Até a próxima E é isso aí pessoal A gente escutou lá de casa aquela maravilhosa buzina de novo E a gente desceu aqui no pátio da estação E para nossa surpresa O trem VP está parado aqui Porque vai ter um cruzamento com esse trem carregado Que está chegando aqui agora Então bora acompanhar o cruzamento E depois a bela partida do trem VP Vem com a gente Vai melhor ativar Vamos lá, vamos lá. 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 E é isso aí pessoal, o trem VP já foi lá, já trabalhou e agora ele está de volta, e é isso mesmo, vamos pegar ele aqui de volta e dessa vez vamos pegar com o nosso drone, porque ele merece né, aquela hora lá estava de manhã cedo, agora já está na parte da tarde, e eu fiquei sabendo também que vamos ter um cruzamento aqui, então que tal a gente unir o útil ao agradável né, vamos filmar o cruzamento, o VP, tudo de cima, com o nosso drone né, então é isso aí, vamos acompanhando a chegada dela, assim que ela começar a chegar mais perto aqui, eu já abro o microfone de novo, e vocês começam a ouvir o belo som da locomotiva, mas enquanto isso, vamos ouvindo aí a musiquinha né, aquela musiquinha tranquila que vocês tanto gostam, agora se o som começar a chegar, você já sabe, vai ter o som do trem sim, isso é para aquele pessoal que adora ficar reclamando, falar assim, ah você não pôs o som do trem, então o pessoal também tem que pensar, que as vezes o microfone está longe, ele não consegue capturar o som da locomotiva chegando, igual aqui agora, nesse local aqui, ainda mais tratando de um VP, não dá para você escutar o som com precisão, agora caso fosse um trem carregado bem pesado, aí você já conseguiria ouvir o som de longe, e também como esse trem VP vai parar, eu garanto muito que ele não vai, que ele não vai buzinar né, já está chegando lentamente, vocês podem estar observando aí né, então vamos aproveitando para observar né, a beleza dessa aqui para mim é a locomotiva mais bonita da rota atualmente, ela junto com a irmã dela, 7493, que é aquela outra que já teve aqui na rota, que tem os faróis levantados, mas na minha opinião, essa aqui ainda ganha, então o que vocês acham, essa aqui ou é a 7493? Então é isso aí né, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham, vocês preferem essa, vocês preferem a 7493? Quando isso ela vai se aproximando de nós aqui, uma belíssima locomotiva no VP, no comando dele, dois maquinistas gente boa pra caramba, e é isso aí, estamos aproximando aqui, está em aproximação, praticamente em marcha lento, não sei se vocês já estão conseguindo ouvir alguma coisa daí, o pessoal trabalhou bem né, a gente pode observar que os 7 vagões prancha foram esvaziados, todos entre o trecho de perdões até cana verde, que é onde vai vir a manutenção, e ela já está chegando aí, então bora acompanhar ele parando, e já já a gente volta. Algumaamıleta foi muito tragicamente nesserin Christine scoop. Olha ali ele, olha olho aquele pontinho aí é altinho? Eu vi ali darle o ar. Eu vi um bar, lilo! Eu aqui para oところ. Olha o seu drone deles pra pra você começar. Olha ele na qualidade ali, olha Tá pra fürお 사ец. Alô? Olha o arinho lá dele, olha Se o chefe chega pertinho, olha lá O arinho de pássaro Vamos embora O arinho de pássaro Olha, olha aqui O que? Isso aqui eu paguei 3 mil O que? Isso aqui já se pagou já Sim É, quantas agotovistas, quantas Olha aqui, olha aqui, olha aqui Aaaaaa Tá deitado em um gronhinho Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tá deitado em um gronhinho Tá deitado em um gronhinho É, mas eu tô assim Ele Eu tô fazendo um gronhinho Tá deitado em um gronhinho Tá deitado em um gronhinho É Tando a Anda Nossa Aira Pra quebra itativa T traders Um Táista Tava Tava . . . Acesse o nosso site www.opusdei.pt A CIDADE NO BRASIL 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 Vou ficando por aqui Fiquem com essas belas imagens da locomotiva Passando por nossas perdões E até a próxima Tchau, tchau Fui! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL